As propostas do governo para a área da construção civil, como habitação, saneamento e mobilidade urbana, foram apresentadas pelo ministro Rogério Marinho em uma transmissão da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. No encontro, o ministro Rogério Marinho afirmou que o Brasil vai conseguir retomar o crescimento econômico após a pandemia com a grande força da construção civil, já que o setor gera emprego, renda e desenvolvimento econômico. Segundo ele, o governo federal tem o compromisso de não deixar mais nenhuma obra parada. Toda semana nós estamos retomando novas obras em função dos problemas que estão sendo atacados e resolvidos. Para vocês terem uma ideia, mais de 100 mil unidades paralisadas nos diversos programas habitacionais que nós herdamos aqui. O ministro anunciou ainda que estão construindo um novo modelo de acompanhamento das obras públicas, voltado diretamente para os cidadãos. O cidadão vai poder baixar um aplicativo no celular e buscar a cidade da sua preferência e verificar quais são as ações do nosso Ministério do Desenvolvimento Regional na sua cidade, qual o status de cada obra, de preferência a obra georreferenciada por um satélite para acompanhar a ação, a continuidade dessa obra e haver a fiscalização por parte da sociedade. O governo já investiu mais de um bilhão de reais na habitação popular e entregou 212 mil casas só este ano. O ministério também deu início ao processo de seleção de propostas do Pró-Moradia, uma das ações do Casa Verde e Amarela. O programa apoia estados e municípios para melhorar as condições de moradias em favelas e conjuntos habitacionais degradados. o o Obrigado.